E na príncia pra ganhar Não, eu analisei mesmo Não empurrei pedra não Pra bicha? Que que é? Você viu o que ele falou? Falou pra bicha Vai levar napa? Vai levar napa Vai levar napa E aí, como que o pessoal vai jogar amanhã? Ele não sabe jogar isso Ei, eu liguei pro carro de São Paulo Cara, a gente feliz demais, né? Muita gente boa Passarote Eu falei, mas tem uns caras aqui que gostam de levar porra Porra aí E aí E aí Um 3 2 2 2 3 Vão que chegou no pai da dama Ganhei o pai da Dama Filhote . 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 A cereja do bolo aqui é a Toninca, Toninca não vem... Ih, cadeira... O que é pra Toninca aí? Toninca, quer gente? Vai, mamãe, mamãe, vai, vai aí, mamãe Puxa com o bonitão, mas que legal, hein, eu quero ver isso Puxa com o bonitão, mas que legal, hein, eu quero ver isso Ah, dá pra ver, mano Puxa com o Jason G cowork vähän Não, não ganhou Espera, espera Se ele monta o B2A3, eu dou aqui.